E aí, tudo bem? A última semana minha aqui, já tô voltando pra casa Hoje é sábado Então sábado que vem eu tô pegando o avião pro Brasil Caramba, foi tão legal, mas passou tão rápido ao mesmo tempo Não sei, não sei É uma mistura de sentimentos Mas enfim, tô indo mostrar agora uma máquina bem legal pra vocês Uma máquina pra trocar moeda Eu tenho aqui um saco de moeda que eu juntei desde que eu vim pra cá A maior parte delas é de 25 centavos As moedas de 2 e de 1 dólar Eu já gastei Então tem uma sacola aqui lotada de moeda de 25 E eu vou lá pra cá, ver como é que é Vou usar essa máquina É isso aí Essa aqui é a maquininha Vamos lá ver como é que é Start in English Aí, coloca aqui as moedas Caiu uma aqui Vai começar Começar A gente vai começar a cair E aí Serna aqui vai fazer uma coisa Vamos lá Isso aí Vamos lá Agora 20 dólares Acabou a luz aqui, não acredito que acabou a luz Fudeu, eu perdi meu dinheiro E agora? Lascou É, voltou aqui a luz, mas a máquina deu pau, né? Não tá funcionando mais Tô esperando aqui a ajuda Foda Aí, a moça veio aqui, viajou a máquina Até agora tem o 44, 49 E continua contando Então, eu tenho 49, 44, deu umas 60 e poucos dólares Bem legal essa maquininha Então, essa foi a maquininha Tive que fazer aí de duas vezes Porque teve uma queda de energia Mas mesmo assim, deu tudo certo Comprei até umas coisas que estavam faltando aqui pra casa Aí, não sei o que que tá acontecendo com a energia daqui Mas, o Canadá vai ter ainda um sério problema de desabastecimento de energia As reservas de água deles As reservas de água deles Ah, tem problemas seríssimos Tá, com um abastecimento de água Então, isso com certeza vai impactar na produção de hidrelétricas Mas, enfim Ah, isso daqui eu tinha pra mostrar Tá? Semana que vem todo o Brasil Até mais